A Mentira é um dos filmes adolescentes mais subestimados da história e na minha opinião ele deveria estar lá do ladinho de Meninas Malfadas na Cultura Pop. Pra quem não sabe, esse foi o filme que revelou a Amy Stone pro mundo, que revelou o talento que ela é pra comédia e ele conta a história de uma menina que ela ajuda seu amigo gay fingindo que eles transam pra eles poderem ficar populares. Só que depois que isso acontece a história se dissemina pra todo mundo e ela acaba virando o garanhão e ela acaba virando a bitch da escola. Esse filme é muito interessante porque ele retrata o sexo de forma super positiva e super confiante. Eu acho que isso é muito interessante pra uma questão de adolescentes, entendeu? E depois que a escola começa a falar sobre a personagem da Amy Stone, que ela é meio que uma vadia por ter transado com todo mundo porque ela começa a receber favores pra poder fingir que transou com as pessoas ela acaba sendo tratada como se ela fosse uma bruxa. Tipo, as pessoas querem queimar ela.